Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Será mesmo? Esse não é o caso da rua Minerva, no bairro Caixara, em Belo Horizonte, que foi palco em menos de oito meses da queda de dois aviões de pequeno porte. Nesta segunda-feira, três pessoas morreram e três ficaram feridas na queda de um monomotor Cyrus Design, modelo SR-20, fabricado em 2007. Dos três ocupantes do avião, um morreu e outros dois foram hospitalizados, com ferimentos graves, entre eles o piloto. Os outros dois mortos são pedestres que estavam no local no momento do acidente. O avião estava com a situação regular de funcionamento, mas, mesmo assim, estava sendo usada para finalidades não previstas no Código da Aviação Civil. Em abril, uma pessoa morreu na mesma rua, após a queda de outro monomotor. Os moradores do bairro estão assustados, os moradores da rua Minerva mais ainda. Eles pedem o fechamento do aeroporto Carlos Prats, inaugurado em 1944. O local serve atualmente para aulas de formação de pilotos, aviação desportiva e manutenção de aeronaves de pequeno porte. Gostou da nossa reportagem? Se inscreva no nosso canal. É muito simples. Basta entrar no nosso YouTube, clicar no botão inscreva-se e depois clicar no sininho para receber as nossas reportagens e entrevistas. Obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí